Oi Rosa, deixa eu falar. Ela é o Manu Kopski. Estou jogando aqui ninguém que eu não conheço nem de cartas. É muito diferente para as pessoas aqui. Deixa eu comentar assim. Ó. Me dá... Eu tenho... A pequena duela, tá? Cheguem mais com uma fita. A batalha vai começar... Me lembro, eu tenho que ficar com um lobo. Ó, pode que ela. Olha que ela, deixa eu ver. Vai de novo. Bom, pelo menos a gente não jogou nem tarde neste turno. A preta é boa, velho. Dois... Um. O vermelho é um. Tá. E o dois é... Seu torno. Até disse que eu precisava. Para a santa faz isso daí. Você está exatamente onde eu quero. Eu tiro... É esse... Ó, tomou dois danos e eu morri também. Eu tenho uma tortura, não. Não foi assim. Nossa, meu. Tá bom. Aí eu coloco muito forte. Dois cards. Ah, não está guardando, não. 3 cartas Ah agora esse daqui é mais forte Ó Ataque esse daqui Esse daqui é mais... Ah tá aqui Olha o dia que mano tá dormindo né Sim de ataque Nossa O que se faz aqui? Ó Ah mas ele morre Ah cara ele morre Ó agora é a vez dele Tô com 4 Vou ganhar mais 2 Eita Pronto Bim bim Tomou uma Eu tirei 6 Eu dei 6 de dano Eu dei 6 de dano Eu dei 6 de dano Meu Deus Um jogo desse ó Só pra se defender né Você morre Safado Morreu Morreu já Eu ganhei Eu ganhei Não é fácil Eu ganhei não é fácil Eu ganhei não é fácil não Esse jogo é muito difícil Vitorix Vitorix Pare ó Esse jogo não é difícil Eu só ganhei com as cartas Eita Eu vou começar no modo radical Agora eu tenho que chegar Um desafio Vai Tchau 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 Tchau